Foi realizado hoje em Piedade um protesto, os moradores estão se manifestando contra a instalação de uma mineradora na cidade, eles fizeram hoje uma tratorada. Quem foi até lá foi a Daniele Gonzalez, ela vai trazer pra gente todos os detalhes, explicar o que eles estão reivindicando. Boa noite, Dani. Boa noite, Jaque, boa noite a todos que estão assistindo Noticidade. Isso mesmo, nós acompanhamos essa pauta durante a tarde. Autoridades políticas, como o prefeito da cidade e também prefeitos de outras cidades da região, se reuniram nesta tarde para discutir sobre esse assunto. Logo depois, aconteceu uma tratorada. Nós, inclusive, temos algumas imagens, cerca de 50 agricultores, além de ativistas e também moradores da cidade, se reuniram nesta tarde para protestar contra a chegada dessa mineradora na zona rural da cidade. Mas, para a gente entender os detalhes sobre esse caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a cidade autorize a instalação de um empreendimento de mineração na zona rural da cidade. Nós, inclusive, temos imagens de onde essa mineradora deve ser instalada e o problema é que a cidade depende da agricultura. Segundo a prefeitura, aproximadamente 80% da economia da cidade vem da agricultura. E onde essa mineradora deve ser instalada existem muitos agricultores e próximo do local dessa mineradora também fica a bacia do Rio Pirapora, que é essa que vocês estão vendo nas imagens, que abastece a cidade e também outras cidades da nossa região. A prefeitura é contra essa determinação. Nós falamos com o prefeito da cidade nesta tarde. Vamos ouvir o que ele disse. Somos totalmente contra a cidade de piedade. A característica dela é agrícola. Então, nós combatemos qualquer tipo de exploração naquela região. O corpo jurídico da prefeitura entrou com a liminar e hoje, graças a Deus, nós conseguimos ganhar um tempo em cima desse processo, porque queremos preservar a água não só de piedade, mas também de toda a nossa região e a nossa agricultura. Bom, como o prefeito disse, ele é contra, mas agora também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou que a CETESB, que é o órgão responsável pela fiscalização e controle de atividades geradoras de poluição, não autorize qualquer ação dessa empresa sem que ela apresente um estudo sobre os impactos ambientais. Isso significa que mesmo que o município imita a certidão de uso e ocupação de sol da mineradora, a empresa não poderá realizar nenhuma atividade sem que antes apresente um estudo. Uma ativista também conversou com a gente nesta tarde, explicando um pouco sobre esses impactos ambientais. Vamos ouvir. A pedreira, ela contamina solos, contamina água e principalmente aqui na nossa região, que a maior parte é agricultura, eles dependem da água principalmente para regar as plantações, sem contar na água que a gente bebe, né? A pedreira, ela faz um movimento invasivo, ela faz a explosão do solo, retira toda a vegetação, os animais morrem, então há diversas problemáticas atrás disso. Bom, nós entramos em contato com a empresa responsável pela mineradora, que disse em nota que essa questão está sendo discutida judicialmente, Jaque. Tá certo, Dani, assunto bem polêmico. Muito obrigada pelas informações.